E aí turma boa mais um projeto vim aqui do piscico caseiro isso aqui é bem grande isso aqui é um trailer trailer para salgado como sempre aí o projeto a caixa do gol tá no meio um trailer para lanche isso aqui é bem largo ele é um metro e setenta é a largura dele aqui um metro e setenta de largura dois e vinte de comprimento esse é o projeto do um trailer ficou bem grande ficou largo o suficiente aí para caber as coisas aí caber na geladeira caber um friozinho pequeno e ficou espaço aqui para pessoa poder transitar no meio esse espaço aqui ele vai subir até em cima que é o espaço do balcão ficou com trinta e dois no espaço do balcão aí no caso aqui vai ficar com cinquenta cinquenta e seis corredorzinho aqui acaba andar para um lado e outro aqui na frente vai subir esse mesmo desenho aqui o desenho da chapa 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 de lanche pronto esse aqui é o projeto do começo do trailer caseiro para o triciclo e no caso aqui eu não posso botar essas rodas dele aqui porque essas rodas aí é quinze e o trailer tem que ficar quanto mais baixo melhor é porque se não ele ficar alto demais fica ruim da pessoa subir tá quase tudo no ponto o eixo ali já tá no ponto com os freio disso com tudo o cardan também já tá no ponto ali ó começar a montagem aqui ó ó